Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Mais um ano após a suspensão dos eventos culturais As grandes competições de dança estão de regresso ao nosso país Portimão será, nos dias 24, 25 e 26 de setembro Paragem obrigatória Portugal a dançar é a maior competição do género E percorrerá 12 localidades de Portugal Incluindo também Madeira, Açores E as comunidades portuguesas de imigrantes New Jersey, Estados Unidos e Paris Estando agendado para dezembro Um último espetáculo em Matozinhos Além da competição Este festival abrange uma vertente educativa Com a realização de vários workshops de dança Mas para sabermos mais Pormenores sobre este evento O Ricardo Coelho Falou com o responsável do evento Bruno Morato Este evento é novo ou já existe algum tempo? Não, este evento é novo A ideia era ter acontecido ano passado Fruto do que aconteceu Ficou adiado para este ano Mas este é inédito, completamente inédito E é mesmo novo Como é que Portimão surge neste evento? Nós lançamos o desafio a vários municípios Portanto, de uma forma estratégica Portanto, a ideia é que isto alcança No mapa nacional Vários pontos norte a sul E lançamos a vários municípios Do Algarve e Portimão Foi dos primeiros municípios A aceitar o desafio E a participar A aceitar participar neste evento Juntamente connosco Que evento é este? O Portugal a Dançar é um evento de dança Uma competição É a maior competição nacional de dança Que tem aqui alguns parentes De diferenciadores Nomeadamente a inscrição gratuita Os alunos Qualquer pessoa que a queira participar não paga O facto de ser por todo o país De correr por todo o país Portanto, em 10 localidades De Portugal, continental e ilhas E ainda as duas comunidades De maiores comunidades portuguesas Em França e nos Estados Unidos O facto de ser multidisciplinar Portanto, qualquer estilo de dança A qualquer idade Solo, grupo Qualquer pessoa pode participar E o importante é que saiba dançar E que tenha gosto pela dança Este evento é para continuar? É, sim O objetivo é no próximo ano Duplicar o número de localidades E conseguir ter 20 localidades Entre Portugal continental e as ilhas Com o Portugal a Dançar a decorrer Esperam receber aproximadamente quantos concorrentes? No total, a ideia é sempre ser Para cima de 5 mil participantes Neste evento Vai depender depois de cada localidade Mas o objetivo deste ano É chegar a 5 mil competidores Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa